A HydrogenExpo South America apresentou nesses dois dias um conteúdo altamente relevante no nosso congresso, no Hydrogen Conference 2024, onde especialistas puderam ver de perto essas propostas para novos projetos, novas tecnologias e inovação para transformar a cadeia do hidrogênio em uma realidade aqui no Brasil. Eu acabei de participar de um painel no H2 Expo e eu diria uma coisa importante para vocês, hidrogênio é o combustível do futuro. Um evento que realmente está se desenvolvendo como plataforma principal para tudo que tem a ver com a cadeia da produção de hidrogênio na América Latina. O mundo está passando pela transição energética e o Brasil, por suas condições favoráveis e sua matriz energética limpa, tem muito a contribuir. uma exposição pujante com empresas importantes da área e sessões de discussão com um conteúdo de alto nível. Então nós estamos muito felizes de participar deste momento, neste evento e dessas perspectivas que temos. E aqui tem também, ao lado do sistema do simpósio, uma exposição de empresas que têm interesse no crescimento do setor. Algumas são startups, outras são empresas internacionais importantes. é esse ecossistema que vai fazer essa indústria andar para frente. Por isso que eu identifico aqui a vitalidade dessa exposição. O seminário, troca de ideias, especialistas, autoridades do governo e empreendedores. Em paralelo ao Congresso, tivemos uma feira de negócios altamente qualificada, com mais de 70 empresas apresentando seu portfólio completo de soluções, equipamentos e as mais recentes tecnologias para a transição energética e a cadeia produtiva do hidrogênio com foco na descarbonização. De fato, a gente acredita muito no ambiente de negócios brasileiro e latino-americano, e é por isso que a gente está aqui como um dos importantes players para auxiliar nessa transição energética. E eu acho que todos temos as mesmas intenções de melhorar a energia que precisamos para ter energia relívida, para ter energia sustentável, e eu acho que esse é um lugar maravilhoso de trabalhar juntos. e eu aprendi muito, eu aprendi tantas pessoas que estão alegres de trazer essa tecnologia para avançar essa tecnologia. A gente teve mais de 500 visitantes aqui na conferência, 30% mais expositores. Então, a gente está crescendo, com certeza em 2025 nós vamos ser maior ainda e vamos continuar levando esse tema de hidrogênio no Brasil e no mundo afora para realmente a economia e a indústria possa crescer cada vez mais. A CCS Brasil faz parte da curadoria e é parceira estratégica do CCS Tech Summit dentro dos eventos de Carbon Capture Expo South America e Hydrogen Expo South America. E eu quero convidar vocês para a próxima edição, que já tem data marcada, que vai acontecer aqui nos dias 11 e 12 de junho, no Expo Mag Rio de Janeiro, a terceira edição da Hydrogen Expo South America em paralelo à Carbon Capture Expo. Congresso, feira de exposições, seminários técnicos, muito relacionamento e geração de negócios. A gente espera vocês.